O ETA NEWS SUCULENTA COM A NEIT NOS DOIS, YEAH SE NINGUEM SOBER VAI SER BEM MELHOR AO MESMO TEMPO FAZ-ME SENTIR TAMBÉM MAKE ME FEEL ASSINADO BETTER PUT THIS LOVE ON THE TURK MY SWEET HEART NAMOTEI MA CHERI NAMOTEI MA CHERI BABY, YEAH, YEAH É SOBEL QUE I NEED, I NEED, I NEED, I NEED É SOBEL QUE I NEED, I NEED, I NEED, I NEED É SOBEL QUE I NEED, I NEED, I NEED, I NEED É SOBEL QUE I NEED Sei que eles vão dizer que é mentira Se eu disser que tudo à volta ganha cor quando tu estás Sei que não das atenção, beijo niggas Não falas com as minhas amigas, sou de mim é que tu gostas Mas lembra de uma coisa amor Além de ti nada importa amor Do tudo que pedes por ser tão fofo amor Trouxe-te algo que eu sei que tu gostas Love my love Um bouquet de rosas, baby De rosas mas tu cheiras bem melhor Pra mim não importa amor O que falam eu vou contigo onde fores Essa melhor escolha, baby Escolheria quantas vezes fosse Essa nossa história, baby História, baby É SOBEL QUE I NEED, I NEED, I NEED, I NEED É SOBEL QUE I NEED, I NEED, I NEED É SOBEL QUE I NEED, I NEED, I NEED, I NEED, I NEED, I NEED É SOBEL QUE I NEED For me, you make me feel, I see now Better put this love on the top My sweetheart No more than my cherie No more than my cherie Baby Yeah, yeah, yeah What the news? Suculenta conneta E chatou Me 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 Te supo que é a minha vida